Boa noite! A gente vai hoje falar um pouquinho sobre dores de cabeça e, em especial, a gente vai trabalhar aí uma série de plantas. Ontem a gente começou a live e aí deu um probleminha, mas a gente vai repetir hoje com mais informações. A gente vai fazer uma prática hoje de óleo essencial também. Hoje a gente vai fazer a prática com óleo essencial de lavanda angustifória. Bom, a gente começando. A gente vai começar, eu vou começar contando um pouco aí a história, né? A história, a planta medicinal que eu mais, que eu mais gosto e que eu mais curto aí durante, durante esse início, faz tempo, né? Que, na verdade, eu trabalho com dores de cabeça, né? Com cefaleias, enxaquecas, né? E é uma planta que eu trabalho há muito tempo, né? Que é o Tanacetum partenium, né? O Tanacetum partenium é uma planta que a gente tem um pouco dificuldade de cultivar por aqui, né? Mas, às vezes, a gente cultiva até em vasos, né? Uma plantinha que ela cresce facilmente, né? E aí, uma dica, quem tiver o Tanacetum, né? Se você sempre, quando ele brota, ele começa a florescer, você corta, né? A parte florida, né? E a parte aérea que você utiliza. Essa planta, chamada Tanaceto, também chamada de Minerva, ela é rica em partenolídio, né? Que é a substância principal que tem dentro dessa planta. O que que essa substância faz para a dor de cabeça, né? Ela tem alguns efeitos especiais, né? A gente sabe que a estamina, né? Ela é uma substância que causa dor de cabeça. Então, a gente tem um inibidor de estamina, né? Então, a gente vai ter uma diminuição considerável de dor de cabeça por conta dessa ação, dessa substância, né? Chamada partenolídio, né? Dentro do Tanaceto parteno. E a gente tem uma ação, também, sobre prostaglandinas, né? Então, ela vai inibir a liberação de substâncias inflamatórias, né? E a gente sabe que, com essa inibição de substâncias, como a prostaglandina e tromboxanos, né? A gente vai ter uma diminuição considerável da dor de cabeça. Dizem as pesquisas, né? Em relação ao Tanaceto, né? Isso é uma diversidade de substâncias, de pesquisas, né? Que a gente vai ter uma atuação importante, tanto na contanaceto, né? Em cima de estamina, em cima de prostaglandina, tromboxanos, né? Então, tem toda essa ação anti-inflamatória, né? E anti-alérgica, e a gente vai ter uma ação importante, que é na vasodilatação desses, da parte vascular, na região encefálica, né? Então, a gente vai ter uma diminuição considerável da dor de cabeça, tanto nas crises, né? Então, diminuição de crises e diminuição de intensidades, né? Isso já comprovado com pesquisa científica, né? Então, o Tanaceto um partênio é a primeira plantinha que a gente vai, que a gente trabalhou um pouco hoje, né? Eu gosto de contar, né? Que, há um tempo atrás, eu vi uma pesquisa no Rio de Janeiro, em relação às pessoas que tinham crises, né? De enxaqueca e de cefaleias, né? Então, aqui a gente tá falando que a gente tem uma diversidade de dores de cabeça, né? A gente tem lá cefaleia, cefaleia tensional, por exemplo, é muito famosa, né? A cefaleia tensional. Quando a gente pensa, por exemplo, no final da tarde, tá com dor de cabeça, né? Ou depois de um trânsito, depois de um estresse, né? E a gente toma um banho e passa, né? A gente sabe que é uma cefaleia tensional. A gente tem as enxaquecas, né? Então, muitas pessoas têm a crise, ela surge em qualquer momento, né? Geralmente, a cefaleia tensional, ela surge após um um episódio de estresse, né? A gente tem que observar que, nesse estudo científico, mostrou que a utilização de medicamentos por mais de duas vezes por semana, ele vai causar crises, né? Cada vez mais constantes, cada vez mais próximas umas das outras. Então, nesse estudo científico, foram analisadas quase 70 pessoas, né? Com crises aí, que estavam tomando medicamento a mais de duas vezes por semana, e foi simplesmente retirado, né? Retirado esse medicamento, né? E com a retirada do medicamento, as crises, elas cessaram. Então, olha como é interessante, né? A dinâmica, né? E essa dinâmica, ela se explica pela seguinte forma, né? Quando a gente começa a utilizar muito medicamento analgésico, anestésicos, né? A gente vai usando anti-inflamatórios, né? A gente vai desircular o nosso sistema opiáceo, né? Gios, o que que é isso, né? Quando a gente fala sistema opiáceo, é o sistema que produz, né? Dentro do nosso corpo, endorfinas e encefalinas. Essas duas substâncias, elas estão ligadas à diminuição das dores crônicas, né? A diminuição de dores corporais, né? Então, a gente tem aí um sistema que ele é capacitado, né? Pra enfrentar a dor, né? Então, se a gente tem a... a gente vai colocando dentro do nosso corpo essas substâncias que ajudam a tratar aí as dores, né? A gente vai ter uma diminuição considerável dessas substâncias. Eu gosto de explicar assim, né? Quanto mais eu vou consumindo medicamentos, menos eu vou produzindo as minhas endorfinas e encefalinas. Então, a gente tem que habilitar uma coisa que eu sempre digo, né? A gente tem que ensinar o nosso corpo a produzir essas substâncias, né? Como é que a gente estimula a produção e liberação dessas substâncias, né? A gente tem uma diversidade de coisas que vão ajudar, né? Por exemplo, atividade física. Atividade física, ela ajuda, né? Por aquilo que pareça, a liberação de endorfinas e encefalinas. Então, pessoas que têm dores de cabeça, vai fazendo exercício, vai diminuir a intensidade, né? Então, porque a gente vai liberando endorfinas e encefalinas, né? Uma outra forma de a gente estimular o nosso corpo a produzir as endorfinas, né? E as encefalinas, é com o nosso amigo abacaxi, né? Eu gosto muito de falar das duas fatias de abacaxi. O talo central é onde a gente tem mais bromelina, né? Que é essa substância que vai dar a diminuição de dor, né? Porque o que a bromelina faz, né? A bromelina, ela quebra, né? Todo mundo sabe que amolece carne, por exemplo, né? Então, a bromelina, ela acaba quebrando, né? Moléculas, né? Quebrando proteínas, né? E essa quebra de proteínas, ela acontece também no intestino, quando a gente consome o abacaxi. Só lembrar duas coisas importantes. O abacaxi é rico em bromelina no talo central, né? É lá que a gente tem mais bromelina. A segunda informação importante, né? A bromelina é uma substância termossensível, né? Quer dizer, é uma substância que, se eu aquecer, eu vou perder essa substância. Então, a gente, é importante que a gente não aqueça, né? O abacaxi, porque senão eu acabo perdendo esse efeito que é, ou de que ele vai lá para o nosso intestino, né? Na parede intestinal, dizem as pesquisas científicas, tem uma proteína lá chamada pró-encefalina, né? E quando entra em contato com a bromelina, ela quebra, né? A bromelina, essa proteína, né? E libera a encefalina, que é um sistema onde faz a questão da redução da dor, de dores crônicas, né? Então, eu gosto muito de contar que o abacaxi, né? É muito importante aí para as pessoas que têm dores crônicas, né? Mas a gente pode usar também para as dores de cabeça, né? Porque a gente vai ter a liberação dessas substâncias que têm um efeito aí analgésico, né? Se a pessoa tiver dor de cabeça, né? Em relação, por exemplo, a gente tem diversos tipos de dores de cabeça. Se a pessoa vem com dor de cabeça, pode até ser por hipoglicemia. Então, as pessoas, por exemplo, que ficam um período longo sem comer, né? Geralmente, um dos sintomas é a dor de cabeça. Então, a gente tem lá vista embaçada, a pessoa vai baixar, fica com a vista turva, fica mais irritada, né? E um dos sintomas também que pode surgir é a dor de cabeça. E, às vezes, é uma dor de cabeça persistente. Ela dura um, dois dias, inclusive, em algumas pessoas. Então, a gente tem aí uma... um tipo de dor de cabeça. A dor de cabeça por pressão alta e pressão baixa também, ela pode surgir. Se for no caso da pressão alta e pressão baixa, né? A gente vai ter que sempre lembrar que é importante, né? A utilização de alguma planta, né? Que reduza, né? Que ajude a controlar essa pressão arterial ou medicamentos, né? No caso, né? Olha lá. A gente vai, hoje, aprender uma praticazinha de... com lavanda, né? A lavândula angustifória. E a lavândula angustifória ou oficinalis, ela ajuda, inclusive, a baixar a pressão arterial, né? Então, a gente vai... pode utilizar, por exemplo, esse óleo essencial, né? Pessoas que têm aí uma tendência a ter dores de cabeça por conta da pressão alta, né? Ela pode utilizar lavanda, né? Durante o dia, né? Inalando, que ela vai ter a redução aí da... da cefaleia, da dor de cabeça, né? Então, a gente pode lembrar, por exemplo, eu gosto de... de sempre citar, né? A gente tem plantas aqui no Brasil que são muito especiais, né? Que a gente vai usar, por exemplo, a embaúba, né? A embaúba, ela é muito boa para diminuir a pressão arterial. Em relação ao abacaxi, né? A gente pode consumir, então, uma fatia, duas por dia, ou a gente pode também... uma dica que eu dou, né? Para as pessoas fáceis, né? Tem pessoas que, por exemplo, têm muita afta ou a comer abacaxi, né? Então, o que a gente faz? A gente tira toda a polpa, né? Do abacaxi, deixa só o talo e a gente pega pedaços, né? Desse talo e a gente vai abrir esse talo, né? É mais fácil da gente ter a liberação das substâncias, né? E a gente coloca dentro de um pote de vidro, coloca um álcool de cereais, quem conhece o álcool de cereais, a 70%, ou a gente coloca uma cachaça, né? De boa qualidade, a gente fecha o pote, coloca no escuro, deixa lá uns 10 dias, 10 a 15 dias, né? E a gente depois coa e deixa no escuro. E aí vai tomar 40, 50 gotinhas, né? Dessa, desse extraído, né? Umas 3, 4 vezes por dia, né? Então, são em torno de... A gente vai sempre usar umas 25, 30, 40 gotas, né? 3, 4 vezes ao dia, né? Então, a gente vai ter uma redução das dores de cabeça. Quando a pessoa tiver, por exemplo, muita dor de cabeça, a gente pode até utilizar umas 30 gotinhas de hora em hora, né? Porque a gente vai reduzir bem a dor de cabeça. Eu não tinha o hábito, né? De comer abacaxi, né? Agora não vive sem, né? Legal, né? Faço até chá das cascas. É quando a gente aquece, né? O abacaxi, a gente acaba perdendo a bromelina. A gente vai ficar, por exemplo, com... O abacaxi é rico em ácidos orgânicos, né? Que eles são muito digestivos, né? Esses ácidos orgânicos a gente acaba não perdendo, né? Mas a bromelina a gente acaba perdendo, né? Se a gente for fazer a utilização, o aquecimento do abacaxi. A bromelina é combate dores junto com o açafrão? Sim, porque quando a gente pensa no açafrão, a gente vai lembrar que o açafrão, ele é especial por conta da curcumina, né? A curcumina é um anti-inflamatório importante, né? As pessoas que fazem a utilização da curcumina, né? Vai ter redução de processos inflamatórios, inclusive as dores de cabeça. Então, você pode estar utilizando, né? O açafrão e pode até fazer associação, né? Lembra que o abacaxi vai usar uma via, né? Que é a via da liberação da encefalina, que é uma... é tipo uma morfina, né? Então, é um analgésico, né? E aí, agora, quando a gente pensa em relação à curcumina, a gente vai lembrar que tem uma ação anti-inflamatória. Então, a ação anti-inflamatória, ela é um outro mecanismo. Então, a gente tá usando, por exemplo, aqui, a gente brincaria, a gente estaria falando que a gente vai fazer um sinérgico, né? Abacaxi, açafrão, por exemplo, né? Então, a gente tem duas substâncias com vias diferentes. Elas vão potencializar o efeito, né? Então, a gente tem aí um sinérgico bom, né? Um açafrão, por exemplo, com abacaxi. A gente pode fazer outras dobradinhas com outras plantas, que também vai ser importante. Quando a gente pensa aqui, agora, em relação a anti-inflamatórios, eu gosto muito, né? Porque eu já tive... por exemplo, tem pessoas que não podem abacaxi, não gostam de pimenta, por exemplo, a gente vai falar da pimenta, da capsaicina, né? A gente pode usar, por exemplo, a erva baleeira. A erva baleeira é fantástica pra dor, né? Inclusive, dores de cabeça. Pessoas que têm crises constantes de dor de cabeça, que têm episódios de enxaqueca, cefaleia, cefaleia tensional, de forma meio aqui rotineira, se fizer a utilização da erva baleeira durante um mês, mês e meio, dois meses, com certeza, logo em seguida vai começar a perceber, mesmo durante a utilização, vai começar a perceber o espaçamento das crises e a redução da intensidade da dor de cabeça, né? Então, a erva baleeira, ela é muito importante. Por que a erva baleeira é importante, né? A gente tem substâncias que são anti-inflamatórias, né? A gente tem tanto substâncias aromáticas quanto não aromáticas, né? Dentro da erva baleeira. Por isso que é importante a gente conhecer. Por exemplo, uma coisa que eu sempre digo, né? Se a gente pegar, por exemplo, a utilização do óleo essencial de baleeira, eu vou ter menos efeito do que se eu tivesse uma extração alcoólica ou um chá da erva baleeira. Porque eu tenho mais substâncias na extração alcoólica ou na extração aquosa, né? Porque a gente consegue retirar, inclusive, as substâncias que não são voláteis. Aí que só a estratégia de a gente fazer um chá e a gente não perder a substância aromática, né? Porque se a gente ferver, por exemplo, as folhas da baleeira, eu vou acabar perdendo, né? Perdendo aí a substância aromática. Porque ela é volátil e vai embora, né? Então, a gente não pode ferver a erva baleeira. A gente vai ter que abafar, né? Geralmente se coloca na garafa térmica, né? E você despeja água fervendo em cima e você fecha. 15, 20 minutos depois está pronto aí o chá da erva baleeira. Aí você toma, né? E é importante, né? A gente sempre ter essas noções de que a gente pode fazer a utilização. E quanto mais eu tenho noção das substâncias, como é que eu extraio, como que eu perco aquela substância, como potencializo aquela substância, né? Vai trazendo mais informações para a gente trabalhar nos casos aí terapêuticos, né? Nos casos das recomendações que a gente faz aí a utilização. Então, aqui é importante, né? A gente sempre lembrar, né? Que a erva baleeira, então, tem a parte aromática. A gente está falando aqui de duas substâncias em especial, né? Eu estou falando muito do alfa-muleno e do beta-cariufileno, né? São duas substâncias que têm ação antihistamínica, né? Principalmente o beta-cariufileno. E a gente vai ter duas substâncias que têm aí uma atuação sobre as citocinas, né? E o que que são citocinas? Bom, agora, na época do Covid, a gente ouviu muito falar da tempestade de citocinas, né? São substâncias que vão provocar efeitos inflamatórios dentro do nosso organismo. Então, a erva baleeira vai inibir essa tempestade de citocinas, né? Vai inibir essa substância chamada citocinas que vão causar a inflamação corporal. Inclusive, né? Esses processos inflamatórios vão causar, geralmente vão causar dor de cabeça, cefaleias e assim por diante, né? Então, a baleeira tem aí essa parte aromática que é muito importante, né? O beta-cariufileno e o alfa-pumuleno, né? Uma outra substância que eu até contei ontem, né? Que eu não sei se ela é uma substância aromática volátil ou não, né? É o ácido rosmarínico, né? O ácido rosmarínico tem pesquisa científica mostrando a atuação dele sobre o processo dos inflamatórios. Uma substância anti-inflamatória muito importante, né? Aqui a gente vai lembrar, por exemplo, no alecrim, né? O alecrim, porque ácido rosmarínico vem de rosmarinos officinalis, que é o nome científico do alecrim, né? Então, a gente tem aí uma substância com uma atuação anti-inflamatória considerável e que ela está dentro da erva baleeira também, esse ácido rosmarínico, né? Então, a gente poderia pensar até na utilização, por exemplo, do alecrim, né? Para ajudar a diminuir dor de cabeça. Com certeza ele vai ter esse efeito. Só lembrar que o alecrim é uma planta que vai aumentar a pressão arterial, então a gente tem que tomar esse cuidado aí no caso do alecrim, se for fazer a utilização. O talabaxi deve ser usado quanto tempo, né? No álcool de cereais. A gente deixa sempre em torno de 10, 15, até no máximo 20 dias, né? No escuro. Depois coa e guarda, né? Para você ter aí a utilização. Então, e aí você vai usar entre 25, 30, 40 gotinhas, né? 3, 4 vezes ao dia, sempre diluído com água, né? A erva baleira também tem uma outra substância, né? Que é um flavonoide, né? Os flavonoides são substâncias, flavos quer dizer amarelo, oide quer dizer similar a, né? Então, são grupos de pigmentos, né? Que são amarelados, alaranjados, né? Dentro das plantas. Esse grupo de flavonoides, eles são muito importantes. Eles têm diversas ações, né? Mas a artimitina que tem dentro da erva baleira, né? A artimitina é uma substância importante, já com estudo científico mostrando, né? O efeito anti-inflamatório. Então, aqui a gente tem um flavonoide, a gente tem um ácido rosmarínico e a gente tem duas substâncias em especial, né? Que se destacam dentro da baleira, que é o alfa-muleno e o beta-cariofileiro, né? Então, observe que a gente tem dentro da baleira quatro substâncias, né? Quando a gente faz uma extração alcoólica ou uma extração aquosa, no caso de um chá, né? Então, a erva baleira também é importante, né? Para a utilização dela, né? Quando a gente for pensar em cuidar de cefaleias, enxaquecas, né? Dores de cabeça em geral, né? Então, aqui a gente tem um recurso muito especial. Eu estava falando da pimenta, né? Muitas pessoas vão dizer, é, cara, não gosta de pimenta, né? Eu sempre gosto de orientar, né? Quando a gente está com muita dor corporal, se a gente fizer a utilização de uma picância, né? De uma pimenta picante, ela vai estimular a liberação de andorfinas e encefalinas. E aqui a gente tem estudos científicos mostrando isso também, que há essa liberação de andorfinas e encefalina, né? Então, quanto mais ardida a pimenta, né? Mais capsaicina. E aí você vai ter um efeito mais rápido na questão da diminuição da dor. Aqui, uma dica especial, né? Se vocês não gostam de pimenta, é só a gente começar a habituar, ter o hábito de consumir pimenta. Começa com as menos ardidas, por exemplo, aquela pimenta biquinho, né? A gente pode consumir uma, né? Vocês vão ver um pedacinho dela, vocês vão ver que ela quase não tem picância, né? E com o tempo a gente vai se habituando a fazer isso. É um hábito, né? E aí a gente tem o efeito anti-inflamatório, a gente tem um efeito analgésico, anestésico, né? Por conta da liberação das endorfinas e encefalinas. Então, aqui vai ser importante, né? Que a gente faça a utilização para estimular o corpo a liberar essas substâncias, né? Então, quanto mais eu libero essas substâncias, menos dores corporais eu vou ter. Então, aqui a gente pode pensar sempre na utilização de uma pimenta, né? Porque ela vai fazer com que o corpo libera essas substâncias. E quando a gente começa a ter uma liberação dessas substâncias mais altas, né? A gente vai tendo menos dores corporais. Então, vai ajudando a equilibrar. Sim, tem o óleo... Estou perguntando sobre o óleo de baleeira. Sim, tem o óleo de baleeira no mercado, né? Para comprar. Ele não é barato, ele é bastante caro, né? Mas a gente tem algumas marcas aí que já tem esse óleo de erva baleeira, óleo essencial, né? Então, a pimenta, né? Aquela ardência, né? Que a gente tem, quando a gente pensa na ardência, ela vai ter uma sensação de queima, né? E essa sensação de queima é que vai ter a liberação das endorfinas encefalicas. Vocês sabem que tem até pomada, né? A base de capsaicina, né? Para passar sobre regiões de dor, né? Então, passa... Ela tem um efeito anestésico, né? Analgésico, né? Sobre aquela região de dor. Então, a gente tem que lembrar que a gente vai ter que passar... Essa pomada passa-se até com luva, né? Só para imaginar o quanto de picância tem sobre essa pomada, né? Mas a gente pode utilizar a pimenta também para fazer com que o corpo libere essas substâncias, né? E a gente vai lembrar que a endorfina encefalina, né? São substâncias que vão trazer uma sensação de bem-estar, inclusive, né? Então, depois de uma pimenta, né? A gente vai ficar um pouco mais leve em relação à questão de como a gente se sente depois, né? Do consumo. Então, a pimenta também é uma dica legal. Aí, quem quiser, né? Quem faz o uso, né? Já sabe que a pimenta já tem esse efeito. Bom, vamos brincar um pouquinho com o óleo essencial. E eu já vou ensinar para vocês. Ontem ensinei uma técnica, né? Hoje ensino outra, né? A gente tem dois óleos essenciais aqui. Eu tenho lavanda, né? Lavanda, alfazema ou lavândula, né? Estou falando da lavândula officinalis ou da lavândula angustifólica. E o outro óleo essencial é a menta pipirita, né? Ou hortelã-pimenta, né? Então, esses dois óleos essenciais, eles são muito especiais porque eles têm uma atuação comprovada já cientificamente, né? Sobre a atuação de dores de cabeça, né? Então, olha lá. A gente já tem pesquisas, né? Mostrando o benefício, né? Desses óleos, né? Qual é o benefício, né? Qual é a substância que a gente encontra no hortelã-pimenta? Bom, a principal substância que a gente tem dentro do hortelã-pimenta é o mentol. Então, a gente tem vários produtos à base de mentol. É uma coisa que é muito usada, hoje em dia, até dentro de medicamentos, né? As mentas aí são usadas, né? Em medicamentos. Tanto para sabor, quanto para a questão de dores em geral, né? Então, ah, Gilson, mas ele também é bem digestivo. Sim, ele é digestivo. E hortelã-pimenta, né? A menta, muitas pessoas acham que é calmante. Isso aqui é um estimulante. Se você passar a noite, por exemplo, você não vai dormir, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado especial, né? A menta, né? Ela é muito especial, por quê? Porque a gente já tem comprovação de ação, tanto analgésica, anestésica, né? Então, eu passo sobre aquela região, eu posso beriscar que eu vou sentir menos dor, com certeza, né? Se eu passar sobre uma região de dor, vai transmitir menos o impulso nervoso. Então, vai dar uma redução, uma redução aí das dores, né? Mas tem ação anti-inflamatória também. Então, é um outro mecanismo de ação, né? Então, age inibindo aí algumas enzimas que liberam substâncias inflamatórias. E um outro efeito muito legal, vocês sabem que toda vez que a gente usa a menta, né? Sobre uma região, alguma região da nossa pele, ela produz aquele frescor. É porque ela se liga num receptor, né? Depois, se vocês quiserem estudar, né? Um pouquinho mais, aprofundar. A menta pipirita, ela se liga num receptor de frio, né? O principal receptor de frio, que é o TRPM8, né? Esse é o principal receptor de frio, né? Então, quando a gente passa sobre uma região com dor, vai se ligar nesse receptor de frio. E aí, o organismo não consegue perceber a dor, né? A gente vai enganar o corpo a não sentir a dor, né? Então, esse é um mecanismo já comprovado, né? Em relação à menta, né? A ação do mentol, né? Que faz isso, né? Se liga lá no receptor TRPM8, né? Se vocês quiserem pesquisar um pouco para aprofundar, Vocês vão entender aí essa ação com mais facilidade. Então, a menta pode ser passada no pescoço, na nuca, né? Na testa. A gente pode passar, sei lá, tô com dor na parte alta da cabeça. Você pinga uma gota, né? E massageia bem massageado. O único cuidado, né? Em relação à menta, a gente tem que tomar cuidado. Porque a menta é bastante cáustica, né? Então, algumas pessoas... Cáustica não, ela é irritativa, né? Então, tem algumas pessoas que vão usar a menta E vai dar uma irritação violenta sobre a pele. Então, a gente tem que tomar cuidado, fazer o teste, né? Ver se a pessoa não é alérgica, né? Se a pessoa não tem irritação. Passa um pouquinho atrás da orelha. Passa numa pele mais sensível, na prega do braço, né? E você observa, né? Se a pessoa tiver irritação, e geralmente em pouco tempo já surge a irritação. Passa um óleo vegetal. Passa um papel higiênico, né? Retira, remove. Passa de novo o óleo, retira, né? Que aí você não vai ter a irritação. Então, aí, a menta, ela tem... E outro cuidado especial, se vocês forem usar... Colocar na mão, gente... Tomar muito cuidado pra não passar nos olhos, né? Porque a gente pode ter uma lesão, né? No olho, né? Se a gente passar os olhos essenciais no olho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado pra não machucar o olho, né? Na live que eu mostrei ontem, né? Se vocês quiserem, depois tem a praticazinha lá. Vocês podem assistir, tá no canal. Vocês conseguem visualizar lá a prática, né? Que eu fiz ontem. Já vou mostrar pra vocês daqui a pouco, já da lavanda. Bom, vamos lá. Lavanda. Pra que que serve, Gilson, lavanda? Bom, lavanda tem uma série de efeitos, né? Por exemplo, se eu colocasse umas gotas de lavanda na minha máscara, durante 10 minutos, 3 vezes por dia, ela diminui a pressão arterial. É assim que foi feito o estudo científico, né? Colocado num pano, numa gás, alguma coisa, e você inala durante 10 minutos, 3 vezes por dia. Ele vai diminuir consideravelmente a pressão arterial. A gente tem duas substâncias especiais dentro da lavanda, que é o acetato de linalila. Essa é uma substância ansiolítica, já com muitos estudos científicos sobre. Mas a gente tem uma outra substância muito especial, que é o linalol. O linalol, ele tem uma substância, quando eu tô falando aqui sobre o sistema nervoso central, ele tem uma atuação muito legal, porque ele é tanto ansiolítico quanto antidepressivo, né? Então, a gente tem uma substância muito especial dentro da lavanda. A lavanda tem efeitos anti-inflamatórios, ela tem efeitos calmantes, ela tem efeito cicatrizante, anti-irritação, né? Então, ele é um anti-irritativo, ele é um calmante. Então, a gente tem uma ação diversificada de efeitos, né? E tem ação na capacidade de diminuição da dor de cabeça também. Então, pode ser usado com mais facilidade. A lavanda, ela é menos irritativa como a menta, né? Então, a gente pode usar com mais tranquilidade. Eu já vou mostrar pra vocês a prática, né? Pra gente fazer aí da lavanda. E se tem alguma outra plantinha especial que você pode usar? Pra dores de cabeça? Sim, a gente tem, né? Nos últimos tempos, né? Eu tenho estudado bastante, né? E aí, às vezes, a gente encontra estudos científicos muito legais, né? Então, assim, uma planta que é uma cidreira, ela já tem estudos científicos mostrando, né? Vários estudos científicos mostrando que ela tem uma atuação muito especial sobre dores de cabeça, enxaquecas, cefaleias tensionais, que é a lípia alba. É uma das cidreiras, também chamada cidreira de arbusto, ou falsa melissa, né? Essa plantinha, aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou prometer pra vocês, amanhã, se vocês derem uma olhada aí na minha redes sociais, eu vou colocar pra vocês, vou postar pra vocês a lípia alba e já vou colocar lá a relação e as substâncias em relação à dor de cabeça, né? Quais são essas substâncias que diminuem a dor de cabeça. Bom, a pesquisa, uma das pesquisas foi feita, né? Com a maior parte foram mulheres, né? Que tinham dores de cabeça, cefaleia enxaqueca, né? Geralmente, as mulheres são mais acometidas do que os homens, né? Nesse quesito dores de cabeça, né? Com duas substâncias, né? A gente tem vários quimiotipos, né? Justo o que é um quimiotipo, né? Dependendo de onde a gente planta essa planta, né? Essa lípia alba, de onde ela veio, né? E ela vai modificando, né? Do ponto de vista... Do ponto de vista químio, de química, né? Então, ela se destaca com mais substâncias de uma do que de outra, né? A lípia alba já tem... Eu já vi vários quimiotipos, seis, sete quimiotipos dela, né? Tem uma substância que predomina sobre a outra. Aqui, a gente está falando do geranial, né? Que vem de gerânio, né? O geranial, geraniol, né? São duas substâncias que são muito parecidas, né? Uma é um álcool terpênico, né? E outra é um sesquiterpênico. O geranial, ele é uma substância que a gente encontra na lípia alba. E a outra é a carvona, né? A carvona, ela também... Carvonona, né? Na verdade. A carvona, ela é importante, né? Junto com o geranial, porque ela reduz consideravelmente as crises, né? De enxaqueca, de cefaleia. Reduz a intensidade e espaça o tempo, né? Que vai dar a crise. E os pesquisadores, eles afirmam categoricamente, né? Que é um tratamento barato, eficaz e de fácil acesso. Sim, porque é uma plantinha que a gente encontra com facilidade, essa lípia alba, né? Então, a gente pode estar utilizando essa plantinha, porque ela tem várias substâncias. Eu tô citando duas aromáticas, né? Que é o geranial e a carvona, né? Que são duas substâncias importantes aí para a redução das dores de cabeça. Algum momento, em algum curso, né? Quando vocês estão por aí, a gente vai, com certeza, apresentar para vocês aí essas pesquisas científicas, né? Para vocês verem, né? Como que é interessante, né? O que afirmam os pesquisadores. Então, lípia alba é uma das cidreiras. Cidreira de arbusto é importante aí para a redução das dores de cabeça. Olha que coisa interessante. A gente falou bastante de várias plantas já, né? Então, a gente tem um arsenalzinho, né? Se a gente for pensar, a gente tem lípia alba, menta pipirita, lavanda, né? A lavanda, langústia e fólia. A gente tem a pimenta. A gente vai ter o abacaxi. A gente tem a erva baleeira. A gente tem a curpa malonga, né? O safrão da terra. Então, o tanaceto partênio. A gente tem quase dez plantas aí para brincar, né? Para as cefaleias e para as enxaquecas da vida. Então, a gente tem aí uma ação especial, né? De plantas, né? Um arsenal especialzinho para a gente conseguir trabalhar essas dores de cabeça. O picão preto, né? Com erva baleeira, né? Sou a minha dor de cabeça. Olha lá. É, a erva baleeira é uma planta fantástica, né? O picão preto, ele vai trabalhar muito, Ana Lúcia, para a questão de fígado, né? Muitas dores de cabeça, elas realmente têm a ver com o má funcionamento do organismo, né? Quando a gente pensa em estômago, intestino, fígado, né? Com certeza, quando a gente normaliza essa coisa mais alimentar, né? Às vezes a pessoa não se adapta bem, né? Ou come alimentos que não sejam tão legais, né? A gente tem aí uma ação especial. Eu gosto muito do picão para cuidar do fígado mesmo, né? Então, fígado, ele é muito bom para diminuir a febre, né? Quando a pessoa está febrífuga, né? A gente pode estar utilizando que ele reduz bem a febre também, né? Então, a gente tem aí uma ação especial. Você sabe que o picão preto, né? Ele tem uma substância chamada apigenina, né? E apigenina, por incrível que pareça, é calmante, né? Então, a gente tem uma ação calmante, anti-inflamatória no picão, né? Então, a gente tem aí uma outra plantinha que é especial, com certeza, para redução de dores de cabeça, né? Então, a gente tem aí um arsenalzinho de 10 plantinhas aí. Você pode colocar fácil, fácil, né? Então, aqui, esse arsenalzinho, né? Se quiserem fazer alguma perguntinha, façam, né? Vamos lá. Como é que a gente poderia usar, né? Usar a lavanda para diminuir pressão arterial? A gente pode colocar na máscara. Eu ainda estou usando máscara quando eu saio, né? A gente pode pingar na máscara e ficar ali 10 minutinhos, 15 minutos. A gente vai ter uma redução, tanto na ansiedade, quanto da pressão arterial. Uma dica especial, né? Para as pessoas que gostam de inalar, né? A gente pode colocar na parte interna do braço, né? Vou colocar uma gotinha aqui de lavanda. Coloquei uma gotinha. Aqui é uma técnicazinha para a gente não colocar em contato com os olhos, né? Inspira profundamente, né? Se vai dar sonolência, depende muito de uma pessoa para a outra. Eu, por exemplo, posso inalar a lavanda, né? Que não me dá sonolência. Eu durmo muito melhor, mas não dá sonolência. Tem pessoas que dão sonolência. Se der sonolência... E como tem pessoas também que dão efeito rebote. A pessoa não dorme de jeito nenhum, né? Para dores de cabeça, Jesus. O que você faria, né? Pessoal, têmporas, testa e pescoço são todas especiais para a gente massagear, né? Então, vamos lá. Vou pingar. Vou aproveitar aqui, ó. Duas gotinhas. Parte de pescoço. Vocês sabem que lavanda, né? Quem não sabe disso, né? A lavanda é muito especial quando a gente queima, né? Queima o sol, né? Ela é muito boa para reduzir essa ardência, né? Do sol, né? Quando a gente queima. Então, massageia bem, né? Principalmente cefaleia tensional, né? A gente tem pontos de acupuntura. A gente consegue relaxar bem essa musculatura na parte posterior. Vocês sabem que... Qual que é a explicação da dor de cabeça, né? Quando a gente pensa na cefaleia tensional? É que a tensão e o estresse vai fazer com que a musculatura contraia. E essa contração muscular, ela vai causar dor de cabeça por falta de oxigenação. Então, quando a gente pensa na massagem, é importante massagear bem, né? Essa região cervical. A gente pode até pedir ajuda, né? Para alguém massagear para a gente, né? Você pode se apoiar, né? Faz um apoio na testa. Quando você está deitado e a pessoa massageia, né? Faz amassamento na região cervical. A gente mesmo pode... A gente pode dar um apoio na nossa testa, né? Fica mais fácil de massagear, né? Respira fundo, né? Trabalha bem essa região da musculatura. Aí você tem mais subida de sangue, né? Pode trabalhar toda essa parte de ombro, né? Você pode massagear bem massageado. Usa um creminho, se você quiser, com diluição aí da baleeira, né? Para você ter resultado. Vou colocar mais uma gotinha. Duas gotinhas foram. Vamos lá. Testa. Eu gosto muito de... Em vez de movimentar a mão, eu movimento a testa, ó. Principalmente pessoas que têm sinusite, brenite alérgica, né? Bem massageado. Olha lá. Massageia na têmpora. Esse aqui é menos irritativo para o olho, né? Mas mesmo assim, quem tem... É importante, às vezes, a gente fechar o olho, né? Se a gente não tem certeza se vai cair dentro do olho ou não, né? Porque mesmo o olho de lavanda pode fazer algum estrago no olho. Então, massagear, né? Você pode massagear, fazer movimentos... Eu gosto desses movimentos de fricção, né? O que é movimento de fricção? Você cola o dedo, a polpa do dedo, né? Na pele, né? E aí você vai fazer uma... Você vai massagear a musculatura profunda. Ele ajuda a relaxar muito, né? Essa região. Relaxa bastante, né? Estimula a vascularização. Então, vocês veem que fica um pouco... Fica até um pouco vermelho, né? Dá massagem. Então, esfrega bastante, irrita, né? Irita um pouco a pele e provoca uma hiperemia, né? Na verdade, na pele. E aí, esse aumento de vascularização ajuda na oxigenação. E aí, vai diminuir as dores de cabeça. Como utilizar lavanda em crianças, né? A gente pode utilizar, por exemplo... Se você fez o teste, às vezes tem crianças que não são... Elas não são alérgicas. Tem algumas pessoas que são alérgicas. Se for o caso, a gente usa um óleo... Um óleo de vegetal. Sempre de preferência, óleo vegetal. Você coloca... Sempre pensem o seguinte, né? Eu tenho lá 100 ml de óleo vegetal. Eu posso colocar 50 gotinhas, né? Então, 50 gotinhas. A gente vai ter aí uma diluição a 2,5%. Então, vocês podem sempre colocar 10 ml de óleo vegetal. Posso colocar 5 gotinhas, né? Coloca 5 gotinhas naquele local. E aí, depois você massageia. Que dificilmente você vai ter irritação de pele, né? Você vai ter problemas com a pele. Então, é uma forma fácil da gente trabalhar. Então, 10 ml, 5 gotas. 20 ml, 10 gotas. 50 ml, 25 gotas. 100 ml, eu vou colocar 50 gotinhas. Então, sempre o volume de óleo, metade em gotas, né? Do óleo essencial. Porque aí você vai ter uma diluição. Sempre... 2,5% geralmente é muito aceitável. Tem alguns óleos que são muito irritativos, que a gente tem que diminuir um pouco essa concentração. Por exemplo, capim-cidreira, cravo, canela, tomilho. São óleos bem irritativos, né? A menta, a própria menta pipirita, vai ter que reduzir, tá? Mas, geralmente, a gente tem essa dosagem. Fica uma dosagem bastante segura. Não sei se querem fazer mais alguma pergunta. A gente já tem 40 minutos de live, né? A gente falou de 10 plantinhas. Então, 4 minutinhos aí para cada plantinha, né? Na média, né? Contar para vocês, né? Se quem não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Dá uns likes aí para a gente, né? Se quiserem compartilhar também com os amigos de vocês, né? Principalmente as pessoas que têm dores de cabeça, né? É importante, né? Que vocês façam isso, que vai ajudando aí o canal também para divulgar bastante o canal. Divulgar assuntos aí das terapias. Usa o lavando nas têmporas e pulso, sim. A gente pode massagear, né? Quem tem pressão arterial, a gente sabe que aqui tem no pulso, né? A gente faz uma vasodilatação periférica. A gente tem... É um meridiano de ajudar a controlar a pressão arterial também, né? Pálpegas do olho e brincando, né? Ficou roxo, né? Na hora. Peguei óleo de lavanda e passei, né? Foi bom, né? Sim, quando a gente pensa... A lavanda, ela tem uma atuação bastante ampla, né? Vocês podem estar utilizando, né? Que ela... A lavanda é cicatrizante, ela tem uma ação anti-inflamatória, bactericida, ela é fungicida. Não é muito, mas ela é... Não é comparada, assim, com um cravo, com uma canela, um tomilho, um capim-cidreiro, né? Mas ela tem essa ação também importante, né? E a gente pode estar utilizando no dia a dia, né? É um dos óleos que eu sempre tenho, né? Colocado junto com os óleos cítricos, né? Que são... Os óleos cítricos são muito especiais, né? Pra mim, eu acho uma coisa impressionante, né? E os óleos cítricos, a vantagem que tem é que são muito mais baratos do que... Quando a gente compara aí com a lavanda, né? Que a lavanda é um pouco mais... É... Um pouco mais cara. Pode passar aí machucado? Claro, lavanda você pode. Às vezes a pessoa já tem teste, né? Quando a pessoa tem um ferimento, a gente pode colocar em cima do ferimento, né? É muito especial. Eu não... Eu uso bastante ferimentos lavanda, sangue de dragão, copaíba, né? Eu uso bastante. Esses óleos são bastante usados aí, com certeza, né? Sangue de dragão é uma resina, né? Copaíba em óleo essencial e óleo resina e lavanda, né? O lavanda eu sempre tenho, né? Eu sempre gosto de ter um vidrinho ou dois de lavanda em casa pra ter certeza que eu tenho em casa. Você pode passar. É legal que... Ralô, por exemplo, o joelho, né? Passa com óleo de girassol, né? Porque o óleo de girassol vai manter aquela região mais... Vai trazer uma certa... Esqueci o termo técnico, né? Que a gente fala, emoliente, né? Vai amolecer o tecido. Então, você vai cicatrizando com mais facilidade. Você pode usar uma babosa com lavanda, por exemplo. Vai ajudar muito na cicatrização. Desde ontem, né? Tem um remédio que ajudou, tanto quanto a baleeira, né? A baleeira tem uma ação muito especial, né, André? Quando a gente pensa aí na baleeira, ela é ótima, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Obrigado pela participação. E a gente vai se vendo aí, com certeza, nas próximas lives. Sempre tem, né? Se fiquem de olho, né? Tem bastante conteúdo no canal, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha. Tem várias lives lá, se vocês quiserem. Tem bastante coisa sobre plantas, né? Identificação de plantas, né? O que tem dado muito de falar aí nesse canal é a espinheira santa falsa verdadeira. Tem duas espinheiras santas verdadeiras, né? Então, eu fiz lá um vídeo junto com a Natália, né? Se vocês quiserem assistir depois. Quem não assistiu, tá aí no canal, né? Fiquem à vontade. Obrigadão, gente. A gente vai se vendo. Obrigado pela presença mesmo, né? E até breve.